Privilégio enorme estar aqui, principalmente nesse exato momento onde o polo da Universidade Unopar em Palmeiras de Goiás está realizando a sua primeira formatura. Olha, é um momento que foge até as palavras, porque é muito gratificante, porque chegar até aqui não é fácil. O Geo em Foco tem o privilégio de apresentar a cobertura da formatura das turmas do segundo semestre de 2023 da Unopar Pitágoras Anhanguera, unidade de Palmeiras de Goiás. Foi uma noite repleta de emoções e conquistas. 22 formandos dos cursos superiores de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Turismo, Tecnologia em Logística, Gestão da Produção Industrial, Tecnologia em Negócios Imobiliários e Licenciatura em Pedagogia celebraram o fruto da dedicação e esforço de cada um. É muito gratificante, porque chegar até aqui não é fácil. Eu falo porque eu tive muitos obstáculos, mas eu consegui. Com a ajuda da minha família, das pessoas do polo que me ampararam, isso é fundamental. E eu fico muito grata por Deus e por estar vivendo isso aqui hoje. Quando eu entrei no primeiro mandato, nós tínhamos apenas três cursos superior presencial. Hoje, vamos para mais de 25 cursos superior presencial, está cada vez aumentando mais. E para mim é motivo de muita satisfação ser o padrinho de formatura dessa turma da Unopar. Cumprimentar o diretor, o pastor Vicente, todos os formandos, os pais, a nossa regional de educação, a professora Sandra Luz. Cumprimentar a minha esposa aqui presente. De forma que o melhor bem que o pai deixa para o filho é o conhecimento, é a formatura, é a educação. Eu fiquei muito feliz, me convidaram para estar aqui hoje, para participar desse momento de felicidade da turma, dos formandos da Unopar Anhanguera. E eu estou aqui principalmente para falar sobre a importância da educação na vida das pessoas. E no nosso município, quanto que a educação tem transformado a vida das pessoas, tem dado oportunidade de trabalho para essas pessoas. Eu, enquanto coordenadora regional, fico muito feliz em ser convidada para participar desse momento tão importante. Então, para a gente é uma honra muito grande. É a primeira formatura presencial que nós estamos tendo após a pandemia. E assim, é um orgulho imenso para a gente, a gente ver os alunos, a alegria, como foi toda a trajetória deles até chegarem aqui no dia de hoje. Para a gente isso é uma emoção muito grande. A cerimônia, realizada na Igreja Fonte da Vida, contou com a presença de familiares e amigos dos formandos e diversas autoridades. E nós estamos aqui com esse público enorme e com as autoridades junto conosco para estar festejando e celebrando juntamente com nossos alunos. Eu, como diretor do polo da Universidade de Onopara em Palmeiras de Goiás, eu tenho o privilégio de estar nesse exato momento trazendo essa formação que, sem dúvida alguma, vai trazer para o mercado muitas pessoas profissionais, empreendedores com grande capacidade para, sem dúvida alguma, mudar a história da nossa cidade. Parabéns aos formandos e que cada passo a partir de agora seja iluminado pelo sucesso e pela realização. Este é apenas o início de uma jornada repleta de possibilidades. Marcos Barbosa, para o G.O. em Foco. Marcos Barbosa, para o G.O. em Foco.